Quero que me escute, tenho tanto pra falar pro cê, porra, venho de virtude Celha de madeirite eu já trampei na boca E muita gente vê a gente conquistando o mundo E não entende, nós é gente que nem todo mundo E começando Ai mesmo, ai mesmo Puto nunca vai ter fit, não fode Só que mano agora vocês não são fortes O puto não vai ter fit, pode crer Só que quem falou putaria na última batalha foi você Sem maldade, acha que vai me ganhar Esse é o peninho, mas não rima, sabe que eu vou te explicar Quem conhece, puto nunca vai ter fit, não fode A sua bunda, eu vou chutar Tenta fazer rima, mas eu vou te responder Cadê a duregue desse menininho? Uma batalha foi com o Zulusão, agora é com o Zuluzinho A queimou da putaria foi você Estilo puto de Paris e rima igual pro TRE Puto nunca vai ter fit, não fode Seca nunca vai largar do pagode Improvisada Mas pelo que eu percebi no final, você não rima nada Sabe o que eu vou te entender nessa improvisada? Nós é o puto de Paris e vocês a puta da quebrada Mas ninguém aqui, entendeu? Essa parada agora ele já se comprou Porque eu quero dar rima, ele já vai estar na fete Puto nunca vai ter fit, ele nunca vai ser leste A Leste nós já ganhou Enquanto aqui, você só ramelou Ele é o Zuluzinho, rimando contra o Brenos Ele é negrão demais, mas é rimador de menos Mas você tomou uma penha Tá usando a rima que eu mandei na aldeia Falou puto, nunca vai ter fit, não fode E você é meu fiote, eu vou te criar Eu te afundo, cala a boca, você é o fiote de todo mundo Eu não tenho leste, eu faço improvisação Esse trio, leste sim, leste sim, leste lão, leste lão, leste não Guarulho sim, Guarulho sim E os menores do Itaim, então vem comigo Vem lá, neleguim, seu melhor detalhe Vem da cor do amigo Vem falar Guarulho sim Enquanto a sua cima, você fala Guarulho sim Não podia entender, cortei sua epiderme Tira Guarulhos da boca, que não é cantiga pra ferme Eles chamam de fiote, mas ele que nunca foge Mas você é fiote do Brenos, é o fioto, tote, sudote Isso ninguém pode entender Puto, nunca vai ter fit, vocês nunca vão me vencer Você só falou que é do Itaim Sem maldade, na minha opinião, essa rima foi ruim Eles é do Itaim, só que eles não tão rimando É Itaim, Bibi, nós tamo te atropelando Rima de três, dois, um Fala aqui, Guarulhos Você não tem improvisada Você tinha falado que era leste lá na bata da passada Eu vi que você é um vendido na quebrada Em troca de uma vaga confirmada Esquece da sua quebrada É o que veremos Faça a rima que é boa, nós tenteremos Rima demais e aqui rima de menos MC do Itaim, Itaim imitando Brenos Vão, 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 vão Barulho, festival do Itaim Se eu tivesse aí de vocês, não, eu não ia saber fazer Mas espero que vocês saibam Vamos lá Barulho, quem gostou Por além de rima Das rimas do trio do Helena Diferentemente barulho para quem gostou do trio da Leste Permesa, vamos pelo girantes Girantes em três, dois, um Leste, três a zero, certo? Um a zero à minha direita Aê, não, calma aí É porque eles tiraram porque você não vai descargar o celular, entende? Aê, agora vamos lá para a tradição novamente Aê, família, liga o flash, segundo round Liga o flash, liga o flash, liga o flash Olha lá em cima, mano Cê tá no céu estrelado, caiu em qualquer É cheque E aí, DJ Foy, cê tá bravo Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Oh, 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 oh Não sei se cê lembra do round passado Que eu tinha dito que era o céu estrelado O céu estrelado tá aqui Porque aí o céu vai cair E vocês nunca vão ganhar de mim E quem vai ganhar de mim? Você, o céu tá estrelado A noite é mais escura perto do amanhecer E aí pleno, sem maldade Detroit é seu vício Mas agora o beat é de funk Cê não é tudo isso E você não é tudo isso e nenhum Cê é um MC comum A noite é mais escura perto do amanhecer Decorada, só faltou o vai matar ou vai morrer Mas vai matar, cê vai morrer Isso que eu entendi, ele não faz R.A.P Porque quando a rima ele já fica na linha O céu tá estrelado e cê começou a ver estrelinha O improvisado, estrela ou estrelinha O MC favoritado Não é questão de favorito Na rima tá no atrito Porque o passo é do íntimo Não puxa o grito Nada vê, cê tá em choque Favoritado Logo você no ar MC do Tik Tok Eu lembro do ontem passado Verso eu fiz Cê falou que ele é puta Não, ele que copia o puto de Paris E vão se copiar todo mundo Você é MC, você é vagabundo Ele fala do Tik Tok Dos números do Brenos Calma, invejoso O cotovelo tá doendo Você tá metendo louco Eu não sou tudo isso É tudo isso e mais um pouco Viro no Tik Tok Colaram na quebrada Provem você Pena que você não rimou nada Essa é a realidade Mas no final das contas Trouxe a sagacidade E porque eu fiz isso Isso é verso de verdade Que eu tudo isso e mais um pouco Não vale a mensagem Não vale a mensagem Mas quando eu caio da rima Ele já tá na tag Porque eu já vou matar Eles não tem o clima Soltaram um funk Não aceitaram uma rima Cê não acertou também Tem tomando a sua levada Só que cê não foi além Eu não ligo pros números Lá do Tik Tok Ligo pra rima da alma E espero que te toque Espera que te toque Na improvisação Mas o beat é de funk Cê travou, né, irmão? Não adianta Cê tá de função Não é detalhe O beat é de funk É só Felipe Boladão O que que tem a ver? Sem maldade Você tem que se fuder O beat é de funk E isso é verdade Nós perfume de bandido Vocês cheiram de cadáver Vocês cheiram de cadáver Hoje vai morrer E o beat não é zoado Então não tem detróide Tem ninguém pra me salvar Nem pra salvar você Quero ver se cê vai peitar Como assim cê vai peitar? A sua rima é fraca Não pode improvisar Cê falou de Tik Tok No seu ataque Não é sué Tik Tok Não é shibastig Com a Tik Tok Ele falou que ele vai mastigar Igual Tik Tok Mas não foi uma rima Hoje não tá no ataque Felipe Boladão Agora já chega e brinco Porque eu sou zai de gato Matamos a fábrica de bico Só fez o ataque do Tik Tok Mas minha rima que para no beat stop Já que eu falei que eu faço verso Kit Tok E mato os MCs que só ligam Pro Kit Tok Mas eu faço o punk e você apanha Vem comigo é funk Eu mato e cê não me enganha Cê não entende É o rol na montanha Se o pique é de funk De bater Eu gosto mais do que lasanha Vem comigo é funk 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 Dois votos do jurado para o trio da Leste Um voto para o Helena Batalha da Leste A grande campeã do desafio